Sincronizando aí, vai, pronto. Celso Portioli, coraçãozinho pra você. Obrigado mesmo, sério. É uma honra você estar aqui. Prazer é meu, prazer é meu. E você tá puxando o saco, não vem com essa não. Agora você é um cara dos veículos midiáticos atuais. Como isso aconteceu na sua life? Pois é, YouTube há um ano e meio veio a mensagem no meu Twitter. Por que você não convida os YouTubers pro passo-repasso? Aí eu, muito bobão, falei, o que que é YouTubers? É por isso que a gente chama ele. A galera caiu de pau. Como você não sabe, como você não conhece a Kéfera, como você não conhece. Eu fiquei boiando, falei, ah, legal. Falei com o pessoal, ó, chama os YouTubers aí que estão falando pra chamar a galera pra participar. Aí foi cair a ficha que a minha filha assistia a Kéfera, assistia os vídeos de Minecraft. Mas eu não me tocava que isso era um canal do YouTube. Aí até que um dia minha filha falou assim pra mim, por que você não abre um canal no YouTube? Sua filha é com 9 anos. 9 anos. Falei, tá bom, vamos fazer. Achei que era só fazer live. Comprei um software pra fazer uma live lá, fiz um negócio bem tosco. Tchuzão da internet. Oi, galera. Total. Eu entrei como avô da internet, que não tinha noção. Aí pintou uns inscritos lá, falei, filha, olha, rendeu. E eu falava pros outros assim, falava, olha, quando eu chegar a 100 mil vai ser o top, vai ser o máximo, daí eu vou fazer um monte de coisa legal. Foi tão rápido que não deu nem tempo de pensar nas coisas legais, entendeu? Não. Só fui fazendo vídeo, fazendo vídeo e trabalhando pra caramba. A pessoa fala, ah, ele é famoso. Famoso é fácil conseguir um milhão no YouTube. Não é. Então faz o seguinte, vai pra televisão primeiro. Faz ao contrário. Não abre o canal no YouTube não, que você abre em 5 minutos. Primeiro você tentou a carreira na televisão. Você batalha 20. Primeiro no rádio, né? Primeiro no rádio. Aí você batalha 30 anos, daí daqui 30 anos você abre o canal. As coisas do céu são iguais a mim. É, é. Não, dá muito trabalho você fazer YouTube, né? Não é brincadeira não, tem que valorizar essa galera que tá no YouTube, porque eles ralam pra caramba, eles vivem pra isso. Como você se adaptou assim? Você fez o live, nada a ver, viajou? Eu fiz o live, viajei, aí a minha filha falou, pai. Tá errado. Não tá legal isso aí. Inclusive eu deletei alguns. Ah, tem o primeiro pra gente procurar? Eu tenho, não, tá privado. Eu deixei tudo privado. Ah, é um mico. Oi, Celso. Calma, tem que reeditar. Eu tenho que baixar ele e reeditar, porque é muito ridículo e é muito grande. Seis horas do Celso por Tiago pra você. É, não me aguenta, nem minha filha. Ela falou, vamos fazer os dez fatos. Aí foi que eu entrei. A filha do Celso dirige ele. É, nove anos. Aí eu peguei e comecei a entrar na internet pra entender o que era, daí eu comecei a assistir. Quais são os dez fatos dela? Aí ela ficava me ajudando. Eu falava coisas que ela não sabia, que ela não tinha nascido ainda e coisas recentes que ela sabia. Aí eu fiz os dez fatos. Aí deu uma, bum, deu uma bombada. Falei, que legal. Ela falou, vamos fazer os cinquenta fatos. Falei, será que eu tenho cinquenta fatos na minha vida? Gravei. Mas assim, ainda tava pegando o ritmo da edição, aprendendo. Você que edita essas coisas. Eu edito tudo. Edito tudo. Você aprendeu depois da internet? Não, eu sempre fui editor. Eu não sei se você lembra, Amanda, de um programa que eu fazia, chamava Curtindo Uma Viagem. Meu sonho. Você lembra aquelas externas gigantes? Megalomaniacas de Alan Rapp. Exatamente. Porque o diretor, ele era meu produtor. Quem editava aquilo? Você? Eu, fora do SBT. Célceira do Abaeté? Fora do SBT. Pegava todas as... Eu, eu tô te amando muito mais. Se eu me apaixonar por você, tem problema? Não, não tem. Aliás, eu tenho uma história. Eu acho que você é meu crush. Chegava da externa, eu colocava as fitas do SBT no porta-malas no meu carro, levava pro meu escritório, aqui na climação. E eu editava durante dezoito horas. Aí eu editava, sonorizava e eu fazia arte 3D. Eu comecei a apresentar programa sem dormir. Até que depois de meses eu não aguentei mais, eu falei pro diretor do programa, eu falei assim, escuta, vai lá e fala pra diretora de produção do SBT que eu não tô mais aguentando editar. E ele chegou lá na boa e falou, olha, o Portioli não tá aguentando mais editar, não. Mas como assim? Ele que edita? Não é editado aqui no SBT? Não, ele edita lá no escritório dele. Oh, oh. Aí o Silvio Santos me chamou. Ô, Portioli, mas como é que você tira as fitas do SBT e leva pra sua produtora? Como você edita? Silvio, eu levo pra lá porque eu edito. Você fazia debaixo dos panos. É, mas eu não sabia que era errado. Ele falou, como que você faz? Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Ele falou, olha, é muito bom, mas não pode. Aí me chamaram. Quanto tempo você demora pra editar? Eu falei, ó, dezoito horas eu edito uma matéria, mas eu sonorizo, eu faço arte 3D, eu faço tudo, tudo bem pronta a matéria. Aqui no SBT em dez horas a gente faz. Resumindo, não conseguiram editar em dez horas. Quem que foi pra ilha do SBT? Eu. O Stedro. Eu fui lá editar, até que formaram um editor junto comigo lá, o cara foi pegando o jeito. Hoje ele é diretor do Bake Off Brasil, que é o Luca Gentil, que foi um cara que conseguiu editar o programa do jeito que a gente queria. Aquelas trilhas de filme pra programa de game, ninguém usava no Brasil. Cortar no ritmo da música, das batidas, fazer clips. Quanto custava um episódio do Curtindo a Minha Viagem? Cara, era caro. Era uma prova pro programa e tinha viagem, né? E o programa pagava, não tinha permuta. Não era? Hoje em dia, viva a permuta, né? Mas o YouTube é muito permuta, né? É muito. Você faz look do dia? Não, não faço, mas já ganhei um computador, aí tem que fazer um unboxing. Celso, você é maravilhoso. Você vai fazer, olha em breve no canal do Celso, ele abrir o... Você nunca fez unboxing? Nunca fiz nada. Eu não faço pelo dinheiro, eu faço porque eu amo comunicação. Pros meus filhos é ótimo eles aprenderem comigo, saber como editar, saber como falar pra câmera, entender de áudio, né? Que aqui tô vendo que tem backup de áudio, entender de modulação, como editar. Isso pros meus filhos é uma escola. Porque amanhã, se eles falarem, pai, eu quero ir pra televisão. Já fizeram estágio dentro de casa. Eu nunca deixei de gravar em casa um ou dois dias assim pra rádio. E às vezes quando eu não tinha que gravar, eu ficava lá brincando e imitando locutores. Eu pegava um cara de documentário do YouTube ou da Discovery, eu via o cara e tentava fazer a entonação dele, pra aprender a fazer, pra aprender a fazer locução, até hoje. Então faz 30 anos que eu tô treinando, entendeu ou não? Todo esse seu treino de falar, de olhar pra câmera, de se posicionar, expressão corporal, de melhorar a sua fala, de melhorar o seu vocabulário, vai servir pra qualquer carreira sua. Seja você um jornalista, um advogado, um médico. Não tem uma pessoa bem sucedida no mundo que fale mal. Só tinha um cara que achava que eu ia chegar longe. Só um, eu. Porque eu era ruim demais. Cara, mas Celso, sendo muito nostálgica, eu lembro quando você surgiu no SBT, que existia um pseudo concurso para o novo apresentador do SBT. Eu lembro disso. Quando chegou você, o vencedor, eu falei, esse cara já trabalhava lá. A minha história com o Silvio foi muito bonitinha, assim, o jeito que começou. Foi um negócio legal, assim. Eu entrei no SBT como frila. Eu dava ideias pra câmera escondida. Quando a Angélica foi sair, o Silvio me chamou. Ele sabia que eu queria ser apresentador. Aí, ele pegou um papel, uma caneta e ficou assim pra mim. Quanto eu vou chegar aí naquele SBT? 550 reais. Tem carro? Tenho. Quanto você gasta de gasolina? Quanto você gasta de aluguel? Ele fez a conta e falou, você gasta 1.800 e poucos reais pra viver em São Paulo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer um contratinho com você. Vou te pagar 2.800. Vai te sobrar 1.000 reais por mês pra você guardar, pra você comprar um apartamento no futuro. Você quer assinar um contrato comigo? Eu falei, eu quero. Ele falou, mas vou deixar claro uma coisa aqui. Nunca você vai ser apresentador de televisão no SBT. Eu falei, pode ser que eu não seja no SBT, mas até com 80 anos eu vou tentar e eu vou ser apresentador de televisão. Mas aí você não sentiu um frio na barriga, aquela coisa? Ah, deu um cagaço, né? Mas fazer o quê? Eu sentia que ele tava me testando sempre ali. É? É, sentia. Esse mundo da comunicação é muito teste. É, muito. Vamos falar de música. Vamos falar de música. Amizades Virtuais. É sua canção, que viralizou depois de sei quantos anos. Um dia, um belo dia, no Facebook, todo mundo estava compartilhando. Que ano foi gravado? Isso. Eu nem sei, foi em 98, eu acho. Nem existia computador direito. Não existia computador direito, era o começo da internet. Era o comecinho da internet. Você é um visionário, Celso? Não, mas a letra é do Michael Sullivan. Michael Sullivan. Que fez todas as músicas da Xuxa. Pode isso, tava começando a internet. Pode isso. Não, porque na verdade é uma profecia aquela música, né? É. Cara, eu falei que você é um visionário. É, não, ele é visionário, eu só tentei gravar. Quando começou a internet, eu falei, cara, eu queria fazer uma música sobre internet. Porque eu adoro esse mundo da internet aí. Aí ele fez amizades virtuais, contando uma historinha e tal. E ela ressurgiu do nada, viralizou. Culpa do Danilo Gentili. Foi o Danilo Gentili. É, começou a pegar no meu pé. Agora, você sabe o que eu vou fazer no YouTube, não? O que você vai fazer no YouTube? É, eu vou fazer o clipe dessa música que nunca existiu. E você vai ganhar muito dinheiro. Você acha? É, não, o Michael Sullivan que vai ganhar. É, ele vai ganhar. Posso mostrar isso aqui, não? Pode. Ou você vai falar sobre isso ainda? Celso Portioli, ele tem CD, Celso Portioli, volume da Paradox. Se você viveu no ano de, sei lá que ano é isso, 2000? Que ano é isso, Celso? Sei lá. Que caba horrorosa, hein? Então, você sabe... Você tava com uma retenção de líquido aqui na bochecha, puta que lá, merda. Eu ainda, eu tenho, eu tenho aqui, ó. Nossa, aqui, versão Oclone. Você sabe a história disso aqui, não? Milhões de CDs foram medidos. Quem começou com a ideia de dois pelo preço de um, foi nesses CDzinhos aqui. Eu fiz um contrato com o Silvio, porque a Globo tentou me levar. Isso em 98. E ele falou, bom, agora eu vou colocar no seu contrato umas inserções pra você fazer propaganda de CDs. Você pode fazer CD, você pode gravar CD. Por isso que eu fui gravar CD, pra ver se eu ganhava uma grana. E eu podia anunciar minhas caravanas pra todo o Brasil. Eu tinha três inserções por dia, 90 inserções nacionais. As músicas aqui não são as verdadeiras, são músicas falsas. Não, tudo falsa. Tudo falsa. Tudo cover. Mas por que? Porque o artista não deixava. Eu acho que era direito, eu não entendia muito não. Eu sei que a Paradox organizava o repertório e eu mandava o sapato pra vender. E vendia muito. Mas você curtiu um Dance Music? Sim, ué. Você sabe que a abertura do Curtindo a Viagem eu tirei ouvindo um CD desse aqui. Veio uma banda aqui, não sei se você conhece, Banda Uó. Eles escolheram uma música e a gente rotulou a música como música, programa do Celso Portioli. Porque existe uma roupagem Celso Portioli. O Curtindo a Viagem cuidava de todas as músicas. Quando começou a pagar muito ECAD, eu comecei a fazer as trilhas do Curtindo a Viagem em casa. Então tinha aqueles softwares que faz tudo lupado e eu comecei a fazer as trilhas do Curtindo a Viagem em casa pra não pagar ECAD. O programa realmente tinha a minha cara, assim, era tudo a minha cara. As trilhas que pagavam os direitos, eu que escolhia, as trilhas que eu produzia. Mas daí chegou o Silvio, cortou as asinhas? Não, eles acham até bom. Isso hoje no SBT, depois de 20 anos, foi implantado de novo. Hoje tem um maestro que prepara todas as trilhas do programa. É o Zezinho? O Zezinho tá no céu. Preparando trilha é pra São Pedro. Ah, tá. Desculpa, gente. Não sei se ele morreu. Desculpa, ele morreu ou não? Ou eu matei ele agora? Põe aí no Google. Põe aí no Google. Dá pra fazer um quadro, né? Não dá pra fazer um quadro. Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Zé Ramalho. Vivo? Caçulinha. Não morreu. Viníbal Lacerda. Morto. Morreu ou ele morreu? Ai, meu Deus! Vamos fazer esse jogo? É bom. Você escolheu Key de Abelha, Rock Set, que é a melhor música do universo. Sabe o que eu queria? Eu queria um chá. Pode pedir durante a entrevista? Por favor, aqui a gente faz um barzinho radiofônico. Sweet Vanilla. Você é romântico? Você faz você, mulher? Não faz assim, não. Sabe aquele cara da Nativa? Sei lá se é da Nativa. Oi, tudo bem, meu amor? Como vai? Sente sensualidade. Olha que delícia. Oi, meu amor. Vamos agora começar mais um programa. Eu quero trazer pra você aquele momento especial. Eu acho muito brega, mas tudo bem. Mas é sensual. Vê se no ouvido é sensual, vem cá. Ai, meu Deus! Celso Portioli, que é da lição de mim. Eu sou muito, zerei a internet. Curte mesmo o Key de Abelha, umas coisas... Ah, eu gostava muito, né? Na época de rádio, eu gostava muito. Abri uma rádio nova na minha cidade, eu comecei a fazer programa na rádio no Brasil. Lá é a divisa Brasil e Paraguai. Eu fazia um programa aos domingos que bombava de audiência. E eu comecei, eu virei DJ de Casa Noturna. E essa música começou a bombar primeiro na rádio do Paraguai. Eu comecei a ouvir, comecei a tocar no meu programa. E quando eu queria dar aquela pausa na Casa Noturna lá, eu colocava essa música. Pra galera vazar. Pra galera ir embora. Tava na hora de ir embora e eu queria dormir. Mas que hora você dorme? Tenho dormido muito pouco. Eu vou dormir uma da manhã, aí eu desperto quatro e meia da manhã, eu acordo. Daí eu lanço aquela melatonina nervosa. Tomei duas essa noite. Sério? Tomei três, não adiantou. Menina, tá horrível. Eu tenho dormido muito pouco. Percebi que quando eu edito à noite, a minha cabeça não para. É, você não pode... Excitar a cabeça. É. Tem que excitar a cabeça certa à noite. Oxi. Deixa eu falar de uma música que não pode faltar. Deixa eu falar só da primeira música que eu anunciei na minha vida no rádio. Primeira música que eu anunciei na minha vida no rádio. Só essa primeira. Fred Mercury. Foi a primeira que eu anunciei na minha vida. Região Gaga. É, foi a primeira. Eu me borrei todo porque era a primeira vez que eu estava entrando no estúdio de rádio. O cara falou, eu anunciei a música aí. Primeiro que ele me deu que eu não sabia ler, né? Falei, caramba, quem que é esse cara aqui? Fred Mercury. Fred Mercury na rádio Ponta Porã AM. Para toda a fronteira. Aí tocou aquela bagaça lá. Nem lembro. Eu estava tremendo nas calças, tremendo na base. Léo Jaime já foi um gatinho. Hoje ele é aquela porpeta. Você tem medo de embarangar? Eu tenho medo de embarangar. Você já me olhou? Eu sou muito magro, certo? Você está no colágeno perfeito, eu achei. Você achou? Você toma colágeno? Tomo nada. A única coisa que eu tomo é isso aqui, ó. Está até escondido aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é para não emagrecer. Isso aqui é um shake para não emagrecer. Porque se eu fizer um spinning, se eu fizer uma esteira, eu desapareço. Que sonho! Eu emagreço com muita facilidade, assim. Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu for fazer esteira, eu tenho que fazer meu batimento acima de 145. Porque senão eu perco gordura. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu sou muito magro, então qualquer azeitona que eu coma aparece aqui na barriga. E na televisão, às vezes, aparece que eu estou barrigudinho lá, né? Aparece um pouquinho. Você fica mal? Eu fico muito mal. Magro, barrigudo é a coma mais ridícula que tem no mundo. Ainda mais na televisão. Você toma uma breja? Toma o vinho. Ai, com o ratinho. Você sai com o ratinho com a galera do SBT? O ratinho é louco para fazer almoço comigo, o Cesar Filho, o Carlos Alberto. Nossa, imagina, meu sonho. Olha, o que é isso, Sampulheta? Você é parecido com o Neymar. Já te falaram? Já, sim. Já me falaram isso diversas vezes. Já? Diversas vezes. Dois minutos, tá bom? Para quê? Para ir para o chá. Para o chá tem quatro minutos. Depois você vira mais uma vez. Dá uma rodadinha. Quatro minutos, é isso? Isso. Entendi. No SBT parece que tudo é mais rosa. Tem um filtro. Tem a família, né? Tudo mais rosa assim na imagem? É. Quando você muda para o SBT parece que é mais rosado. Qual marca da sua TV? Tem um filtro. Sharp. Existe esse TV? Sharp. Tem um filtro. Parece que é mais alegre. É tipo o Instagram. O SBT tem um filtro do Instagram. Eu nunca percebi. Eu estou vendo você mais rosa. Você traz uma outra textura. O SBT, uma televisão alegre, é bom de trabalhar. Todo mundo que sai de lá, fala bem e 90% que sai quer voltar. Você pode ver isso aí. A galera quer voltar. É muito bom. Eu entro no SBT, quando passo pela cancela do SBT, parece que eu estou entrando no portão da minha casa. Daí vem um vento, você toda Beyoncé, maravilhosa. E quando você entra, você já escuta. Seja bem-vindo. Vem no ar. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Seja bem-vindo a essa casa. Tem aquele bonequinho do Silvio. Tem. É o mais lindo do mundo. O Cirilo. Dá oi. Eu, se você falar assim para mim, você tem que... A Maísa está fazendo escova do outro lado. Daí tem a Maria Joaquina. O Cirilo pulando na frente do carro. Oi, bem-vindo, bem-vindo. É, o Cirilo é muito animado, né? Se eu tiver que mudar de televisão, vai ser um desânimo para mim. Até recomeçar. Até recomeçar. É difícil. Não, nunca saia desse SBT. Você acha que não? Não, nunca. Nunca saia. Meu contrato vence mais um ano e meio. Vai vencer meu contrato aí. Gente, Silvio. Por que você escolheu a pior música da história da Madonna? Eu estava morando em Uberaba. Nossa, você também rodou o mundo. Fui passar as férias em Curitiba, fiz um teste, passei na rádio, larguei faculdade, minha equipe de som, equipe de baile e fui morar em Curitiba para fazer rádio em Curitiba. Fazia sete anos com a Caiobá, era segundo lugar. Eu entrei, eu tinha 17 anos. Eu entrei e comecei a fazer a locução. Dois meses depois, a rádio foi para primeiro. Meu horário foi para primeiro lugar à tarde. Até que um belo dia, chegou um cara na frente da rádio, quando eu desci do ponto de ônibus, entrei na rádio e ele falou, você conhece o Celso? Eu falei, quem é Celso? Tinha dois, o Ribeiro, que era o coordenador, e eu. Ele falou, Portioli, sou eu. Ele falou, entra aqui no meu carro. Você é bom locutor, eu quero que você vá embora para Ribeirão Preto comigo para a Rádio Diário. Eu falei, quanto você paga? Ele falou, pago 600 reais. Eu ganhava 400, falei, beleza. Olhei para ele, falei, cara, gente boa. Falei, vamos embora, vamos com você. Entrei na rádio e falei, estou indo embora para Ribeirão Preto. E quando eu estava em casa, arrumando minhas malas, eles ligaram para mim e falaram o seguinte, ô, liga o rádio aí. Eu liguei o rádio, começou a homenagem do diretor da rádio, que era narrador do Fantástico, falando toda a história dos locutores e falando de mim, da minha história. Tipo um arquivo confidencial. É, no rádio, com a maioria do mundo. Emocionada, chorou. Daí entrou a faxineira falando, entrou os locutores, entrou o dono da rádio, todo mundo falando. E a música que eu queria que tocasse no meu programa, que não estava tocando, que era nova ainda, era Laís da Bonita. Estava tocando Like a Prayer. Eu queria Laís da Bonita. Aí eles falaram, agora vai aí, só porque você gostava dessa música e colocaram essa música no rádio. Não era de trabalho de Madonna. Não era, porém eu tenho até hoje guardado, mostrei no Snap esses dias. Os pedidos naquele dia bombaram da música, a música virou sucesso. Foi o primeiro lugar a tocar no Brasil, foi em Curitiba, porque era uma música que eu gostava. Aí bombou, e bombou no Brasil inteiro essa música Laís da Bonita. Então ele trouxe Rock 7 para o Brasil, Madonna. Ele é o cara mais foda do mundo, né? Eu trouxe o cara, eu gostava da música. Ele da fronteira, ninguém conhecia a fronteira, nem sei que país faz a fronteira, mas afinal você foi para Ribeirão ou não? Fui para Ribeirão. E também trai os seus patrões. Então Silvio Santos, se você estiver assistindo esse programa, a qualquer momento seu esportivo ele pode te deixar. Eu sou fiel, ele sabe, ele sabe. É, eu sou. O Silvio? Você é muito aventureiro, você educa... E as suas mulheres, sua mulher na época? Minha mulher? Não, eu tinha namorada. E daí você largava a mulher? Não, eu largava e... Não, não largava. Primeiro lugar, não é a família para o Celso Portion, primeiro lugar é o estádio. Ela não mora, eu tinha 17 anos, pinto louco, você quer o quê? Pinto louco? Com essa declaração a gente pode encerrar com a Celso foi... Celso foi polêmico. Muito obrigada, você é fera. Eu já falei tudo o que eu sinto por você. E depois eu e Celso vamos lançar o jogo Morreu ou Não Morreu. Esse jogo eu acho que existe também, né? Deve existir. Tudo existe, né? Tudo existe. Obrigada, Celso. Obrigado a vocês, obrigada, Amanda. Você que traz sucesso para tudo, eu espero que esse vídeo tenha um milhão de views, para fazer uma comemoração super super. Eeey, tchau. E aí E aí E aí